Hummm, morre uma grande estrela do cinema brasileiro e dos primeiros anos da TV Globo, ela que viveu várias mocinhas, Tereza Amayo aos 88 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o bloco social começando. Oi gente, a atriz Tereza Amayo, uma das primeiras mocinhas da TV brasileira e também do cinema, que brilhou ao lado de Mazarop, morreu aos 88 anos de idade nessa segunda-feira 24 no Rio de Janeiro. Nascida em Belém, Tereza iniciou sua vida artística nos palcos do Rio de Janeiro na década de 1950. No cinema, atuou com Mazarop, fez Side Baixo, filme S.O.S., Mulheres Alto Mar e muita coisa legal. Na TV Globo, na Record, ela fez Topíssima, A Regra do Jogo, Verdades Secretas, Pé na Cova, Flor do Caribe, Zorra Total. Sua estreia aconteceu lá na década de 1950 na TV Tupi, quando ela viveu várias mocinhas. Ela foi uma das primeiras mocinhas da história da TV Globo. A causa da morte foi um câncer que a atriz tratava já há algum tempo. Curte, comenta, compartilha, aproveita e manda sua mensagem, bloco social, notícias.